Música Estamos de volta com RBC Notícias e neste bloco continuamos com mais informações do primeiro congresso odontológico internacional de Pinda realizado pela FAP. Música O município de Pinda Manhangaba sedia nesta semana o primeiro congresso odontológico internacional do município realizado pela FAP. Gustavo Rodrigues, assessor da presidência e representante acadêmico, fala sobre os benefícios deste evento para o conhecimento dos alunos e profissionais da área. Iniciando pela cidade de Pinda Manhangaba. Nunca teve um evento desse porte aqui em Pinda Manhangaba. E para nós acadêmicos da região, aqui do Vale do Paraíba, faz uns 10 anos que não tem um evento com esse porte grande como foi ocorrendo esse evento. Então assim, a gente está sendo de suma importância, porque a gente vai buscando conhecimento dentro da faculdade ainda. Não precisa se formar para depois buscar para fora, ir até a capital, São Paulo, para estar buscando esse conhecimento. A gente está tendo aqui dentro da faculdade, então está sendo muito importante para a gente isso. E também assim a importância de saber que pessoas palestrantes de outros países vêm para complementar essa educação, esse conhecimento. Então, para a gente está sendo interessante, porque assim, a gente vai vendo como é tratada a odontologia no outro país. Porque o que a gente fica sabendo é que no Brasil é a melhor odontologia do mundo, é o mais avançado, que a gente não precisa correr atrás de ensino para fora do país. Mas a gente vai vendo como funciona lá também, isso está sendo muito importante para a gente. O evento que teve início nesta segunda-feira contou com a participação do assessor técnico da Coordenação Nacional de Saúde Bucal do Ministério da Saúde. Esse evento visa a integração do ensino, do serviço e da gestão dos trabalhadores de saúde pública do serviço odontológico de Pindamangaba, dos acadêmicos de odontologia, além da gestão, como haja visto a presença do prefeito e de todos os representantes da saúde bucal de Pindamangaba e região. Esse evento visa não só a integração da prevenção e controle da saúde bucal, mas visa a atualização também desses profissionais dentro das tecnologias atualmente oferecidas. É, e um evento também não focando apenas Pindamangaba, mas todo o estado de São Paulo tem muitas personalidades, muitos palestrantes importantes para a área também. Correto, todos eles aqui presentes visam agregar essa atualização, essa integração necessária entre o ensino e serviço aqui do município, englobando toda a região e oferecendo através, no caso da faculdade, da FAP, essa possibilidade de estarmos hoje aqui presentes e congratulando através do Ministério da Saúde, trazendo aí a saudação de todos na área da saúde, especialmente em nome do coordenador nacional, doutor Gilberto Alfredo Pucca Jr., como haja visto falado anteriormente, a saúde bucal nos últimos seis anos passou por um processo diferenciado, onde não tínhamos antes uma política nacional de saúde bucal, e através de prioridade da gestão, como aqui em Pindamangaba isso está havendo também, haja visto que nós temos 19 equipes de saúde bucal implantadas aqui no município, com uma cobertura quase equiparada com a estratégia de saúde da família, oferecendo aí então uma resolutividade de 80% a 85% dos casos, onde 15% a 20% são resolvidos através da especialidade odontológica, através do centro de especialidade odontológica que o município também possui. Renomados palestrantes do Brasil e exterior mostram até sexta-feira, dia 29 de outubro, novidades técnicas, experiências e o que há de melhor e mais atual em diversas especialidades da odontologia. Nós estamos usando ou estamos sendo inundados por um mundo de tecnologia que nós não estamos conseguindo fazer, porque não está dando tempo de aprender. E o que a gente precisa hoje não é a nossa mensagem de desenvolver técnicas, a gente precisa começar a desenvolver raciocínio. O nosso mundo de vista hoje é trazer uma forma de raciocínio. Por exemplo, será que o tema da aula de hoje tem um tanto abogante ou não? O que vocês acham? Aí vocês fazem a radiografia, olham e bate, desbate, depois o intervalo do banquinho, desbate no outro, não tem nada. Mas eles falam, ah, não vou ter mais preocupado, mas ele é o que eu não posso. Então, o que eu falo de preparo, tio? Será que a anatomia é do jeito que a radiografia nos traz? Por isso a gente faz assim na dança. Ah, então vamos preparar o fone. Ah, o que ele fica ali no fone? O que ele fica com o tapete é um fone, com o papel é um fone, e aí eu vou aqui no fone, vou aqui naquela bolha, para não se arrapassar nada, então o celular me fez o peito, e aí eu enche o cimento mesmo e tá lindo. É assim? Será que isso é realidade? Muitas vezes ele vai dolar, se não fizer certo ou errado. Vamos fazer exemplo. E aí ele contaminou na hora de fazer o clínio lá. Ele trouxe ali, não sei. Só que ele é muito bom, ele colocou um bom, ele deu uma boa coroa, perfeito. Eu criei com a ensinagem, só que eu preparei o laço? Não, eu preparei, mas agora eu estou preparado, eu estou preparado, legal. Agora eu estou preparado, legal. Como é que eu faço o seu grau? O brasileiro Renato Mioto Paulo, especialista em endodontia, abriu o ciclo de palestras dessa segunda-feira e conversou com nossa reportagem. Poxa, eu me sinto muito honrado, na verdade. Muito feliz por abrir o evento da Universidade aqui em Pinda. E é a primeira vez que eu venho aqui. E o grande interessante é poder trazer diferentes pontos de vista para os alunos. Hoje em dia a gente está vivendo um mundo onde a tecnologia em qualquer tipo de segmento é tão rápida que muitas vezes a gente não acompanha isso. E nós, como professores, não podemos mais ficar estabilizados, parados no tempo onde todo o material que a gente já ensinou no passado funcionaria hoje em dia. Então, essa mudança de oportunidade, de raciocínio, eu acho que vai fazer a diferença no futuro. E a sociedade parabeniza a escola, os professores da escola, por abrir isso para os alunos. E qual foi o principal ponto de sua palestra? Trazer uma diferente abordagem de como a disciplina endodontia está caminhando. E não simplesmente mostrar, ó, você faz assim, eu mudo uma técnica porque aí você vai ter resultado. Não, a minha ideia foi trazer uma forma de raciocínio onde com essa nova forma de raciocínio eles adaptem os instrumentos para poder ter resultados cada vez melhores. Legenda Adriana Zanotto Hoje o RBC Notícias é um especial sobre o primeiro congresso de odontologia internacional promovido pela FAP, que é a Faculdade de Pinamonhangaba. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com mais detalhes do primeiro dia do evento. O Jornalismo da RBC Internacional é feito por profissionais que procuram informar notícias da região, do Brasil e do mundo, mostrando de forma clara e verdadeira os principais fatos do dia a dia. RBC Notícias, um telejornal de 30 minutos que traz de segunda a sexta-feira notícias regionais, vagas de emprego, além de informações de política, economia, geral e internacionais. No decorrer da programação diária, também são veiculados giros de notícias, onde apresentamos um resumo de 5 minutos dos principais acontecimentos. Fique ligado na sua RBC Internacional. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP e FUNVIC, Faculdade de Pinamonhangaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP e FUNVIC, Faculdade de Pinamonhangaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. FAP e FUNVIC.